Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca. Hoje nós vamos falar da isquinha rei da KV. Vou passar algumas imagens para você, comentar um pouquinho dela. Vamos lá! Essa bonitona aqui tem várias cores. Vou pegar essa cor rosa aqui, que talvez fique mais fácil para vocês verem no vídeo. Olha só, essa aqui é a rei da KV. Silhueta muito bacana, alongada. É uma isca mediana, né? Ela é tamanho, né? Eu digo tamanho mediano. Não tem nem grande, nem pequena. Tem um peso de arremesso muito bom. Para você ter uma ideia, ela tem 6 gramas de arremesso. Como vocês estão vendo aí nas imagens, é uma isquinha que pega tanto peixe grande quanto peixe pequeno. Pela silhueta dela, pela forma de ela nadar, pelo tamanho dela, ela atrai tanto peixes grandes quanto pequenos. A isquinha rei da KV tem um forte de nadar. Dá para fazer também boas chamadinhas, porque tem flutuação rápida, mas o nado dela é provocativo demais. Custo-benefício sensacional, pessoal. Isca barata e que funciona. Isca coringa, aquela isca que você tem na caixa e salva a pescaria. Isca rei da KV. Vocês estão vendo aí na imagem que não é brincadeira, não. A imagem fala muito mais do que mil palavras. Pega demais, demais, demais da conta. Forte. Natação. Nada demais essa aí. Só de você recolher, ela já nada. Dá para fazer com pontas de varas mais trabalhos, inclusive ótimas chamadinhas. Pega mesmo. Isca matadura. Pega muito bem. Funciona pra caramba. Então, pessoal, www.espaçopesca.com.br Isca rei. Vou passar as cores para você escurecer. É uma isquinha muito bacana. São várias e várias cores. Vou passar aqui rapidamente para vocês conhecerem as cores. Tem tudo quanto é tipo de cor. É muito bacana. E hoje ela está custando entre R$ 21 e R$ 25. As cromadas são um pouquinho mais caras. É cor para dedel, tá, pessoal? Vale muito a pena. Isca muito, muito, muito boa. Pessoal, o link dessa isca está aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like para a gente. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E aproveita. Já vira membro do canal. Porque, afinal, toda semana, prêmios adoidado. O pessoal está ganhando iscas, equipamento. Quem é membro aqui do canal, toda semana concorre a prêmios aí. Valeu? Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.